Toda noite Tudo em volta de nós, no momento tem outro sentido As estrelas do céu tem mais brilho, tudo então nos encanta Quando eu saio daqui, que eu volto de novo pra casa Outro alguém na esquina de baixo, na hora me abraça É a saudade sua, que de mim se apossa E que não desvia o meu pensamento de quem tanto adoro É a saudade amiga, doce de viver Canta de vestia, de noite e de dia, entre eu e você Toda noite é igual, quando eu volto de novo pra casa A tristeza sempre chega na frente, no ambiente se instala Seu perfume, o sabor dos seus beijos eu levo comigo Individo minha solidão nas lembranças que trago Mas alguém cuida sempre de mim, por você eu presinto Toda hora, em todo lugar, quando não estou contigo É a saudade sua, que de mim se apossa E que não desvia o meu pensamento de quem tanto adoro É a saudade amiga, doce de viver Que anda de vestia, de noite e de dia, entre eu e você É a saudade sua, que de mim se apossa E que não desvia o meu pensamento de quem tanto adoro É a saudade amiga, doce de viver Que anda de vestia, de noite e de dia, entre eu e você É a saudade sua, que de mim se apossa E que não desvia o meu pensamento de quem tanto adoro É a saudade amiga, doce de viver